Olha só, o Laje do Batata ganhou o mais novo empreendimento, a JE Variedades. E hoje vamos já falar com uma cliente VIP aqui, né, Al, fazendo suas compras. Oi, lindinha, tudo bom? Tudo bem. Maravilha, né, pra Laje do Batata esse novo empreendimento. Verdade. E aí você inaugurando, você já tá comprando o seu presente, né? Com certeza. E esse presente é pra quem? É pra uma coleguinha da minha filha e pro meu filho. Ai, meu Deus, e essa princesinha, como é o nome dela? Ana Beatriz. Oi, Aninha, olha aqui pra tia. Aninha, você que tá comprando o presente pra sua coleguinha, você que escolheu, foi? Ela é toda tímida, ela é tímida, né, mas vamos falar aqui com essa atendente aqui. Oi, lindinha. Olá, boa tarde, gente. Vem cá, né, o novo empreendimento aqui do Laje do Batata, a JE Variedades, artigos para chover para o lar. E presentes, na verdade. Isso. Nós estamos aqui renovando nosso novo ponto agora com muita novidade. Estamos também com promoção, viu, gente? Venha pra cá, que estamos com muitas promoções. Então, destaque alguns produtos que vocês têm aqui na promoção. Nós temos os coolers de 32 litros e 28 litros. Temos os bombonieres, também estamos na promoção. Estamos com os aparelhos de jantar de 24 peças, que também estamos na promoção. Maravilha. Ah, olha o tamanho dessa mulher, Al. Já pensou uma mulherão dessa aqui, atendendo essa população maravilhosa do Laje do Batata. Oi, lindinha, tudo bom? Tudo bem. E aí, como se chama? Carol. Carol, né, você, pelo seu perfil, você é uma boa atendente, viu? Eu acho que sou. E a Caim, me conte aí as novidades que tem aqui na JE Variedades. A gente também tem a promoção dos coolers, das boleiras, das toalhas de banho. A gente tem aqui as bolsas de saída, a bolsa de praia. Daqui um pouquinho de tudo você encontra. Ai, meu Deus, maravilha. Então, reforça, né, o endereço aqui da JE Variedades. JE Variedades fica aqui na Avenida Paulo Souto. Com o novo endereço, só um pouquinho mais à frente, Fernando D'Altro, né? Isso, a Avenida Fernando D'Altro. Maravilha, viu, Al? É verdade. Olha um cliente novo aqui, gente, que lindão, viu? Tudo bom, lindinho? Tudo bem. E aí, vem escolher aqui o presente, é seu filho? É meu filho. Ai, bonitão, puxou o pai, na verdade, né? Obrigado. E aí, já escolheu o presente aí pra seu filho, pra sua esposa? Ainda tô escolhendo ainda. Tá escolhendo, né? E aí, novidade, me conta aqui no meu ouvidinho, o que é que você vai escolher pra ela? Ainda não sei ainda, direito ainda. Ainda não sabe, né? Você é daqui de Laje do Batata? Eu daqui mesmo. Laje do Batata tem gente bonita, viu? Obrigada. Olha só, óculos escuros. E o bebê, tudo bom, lindinho? Tudo. Vê seu nome. Ídolo, quase do tamanho de papai já, né? Vem cá, você, né? Pode ajudar eu a ser sua madrasta? Genal. Você me ajeita pra ser sua madrasta? A Ídolo tá todo tímido, Al. Oi, lindinha, tudo bom? Oi. Como é seu nome? Vitória. Vitória, já é uma Vitória, na verdade, né? Esse novo empreendimento aqui, você fazendo parte dessa equipe. Vem cá, você, conte aí pra gente aí de sandália, né? A gente que tá precisando de calçados. Fale um pouco da variedade aqui de sandálias. Temos muitas, né? Temos Ipanemas, Havaianas, Traders e outras que estão pra chegar, viu? É verdade. Assim, no caso de vocês, dona de casa, né? Que tira as roupas sujas, tem o que colocar? Tem, tem seixo de roupas. Tem muitas coisas, viu? Além de muitos presentes, né, pra criança, me conte um pouco aí as novidades pra criança. Tem bonecas, motos, carros, dinossauros e muito mais. E aí, reforça também você, né, o endereço e o contato aqui da nova JE Variedades. Avenida Fernando Doutro, o Instagram é JE Variedades. O número eu não sei. O número fica por conta, né, da querida lá. A gente já pegou o número. Então, é isso aí, né? JE Variedades aqui em Laje do Batata. Com as imagens de Augusto Urgente e Luísa Tomei para o Rota da Notícia. Com as imagens de Augusto Urgente e Luísa Tomei para o Rota da Notícia 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 e Luísa Tomei para o Rota da Notícia. Obrigado.